Você partiu meu coração Mas meu amor não tem problema Não, não, não Aquela vai sobrar então Que safadona Um pedaço pra cada cheva Sou um pedaço Você partiu meu coração Mas meu amor não tem problema Não, não, não Aquela vai sobrar então Que safadona Um pedaço pra cada cheva Sou um pedaço Se eu não guardo nem ninguém De pará, bala, bala, bala Você partiu meu coração Nosso gasto acabou Minha força foi pra mim Quando eu faço o seu tempo Tô na vida de seu tempo Esperando meu calor Você partiu meu coração Mas meu coração Mas meu amor não tem problema Não, não, não Agora vai sobrar então Que safadona Um pedaço pra cada cheva Sou um pedaço Um pedaço pra cada cheva E aí Que safadona Um pedaço pra cada cheva E aí Um pedaço pra cada cheva E aí Se eu não guardo nem ninguém De pará, bala, 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 bala Tô na vida de seu tempo, esperando o teu tempo Você partiu meu coração Mas meu amor não tem problema Não, não, não Agora vamos lembrar então que essa panora Não quer assim, pra cada cheira Só não quer assim Você partiu meu coração Mas meu amor não tem problema Não, não, não Agora vai sobrar então que essa panora Não quer assim, pra cada cheira Só não quer assim Você partiu meu coração Mas meu amor não tem problema Não, não Agora vai sobrar então Não, não Agora vai sobrar então que essa panora Só não quer assim Você partiu meu coração Mas meu amor não tem problema Não, não Agora vai sobrar então Eu quero assim, pra cada cheira Você partiu meu coração Mas eu agora vou tomar um canecão E vai durar toda a noite E vai durar toda a noite Vamos lá Só beber E vai durar toda a noite Não há nada melhor Eu tenho que poder acordar Vou beijar Eu vou dançar Eu vou dançar Eu vou pegar sem descanso Eu vou começar Eu vou dançar Eu vou começar E vou começar Eu vou começar Eu vou começar E cansar Eu vou lá Eu vou dar para a noite Mas nada A verdade Toda a gente sabe A criação que a mão não tem a ver Por isso vem Na frequência Porque eu vi tudo Eu vou ir mais sentir O corpo só vai subir Esta noite Vou deixar Vou dançar Vou curtir até me cansar Toda a noite Toda a noite Vou deixar Vou dançar Vou curtir até me cansar Toda a noite Toda a noite Epa! É tudo a noite Vamos lá, tudo a noite Tudo isso em vocês Quando estás sozinha Esta vitória vai ser a rainha É o salto ao moito E o sorriso Vejo que é preciso Vem, vem aqui! Por isso vem A vontade Por mim Vem aqui Vem aqui Vem aqui Vem aqui Já prometi Máximia Toda noite, toda noite Solta-te, liberta-te Ao trás dos sonhos, o futuro passa a brilhar Solta-te, liberta-te Não há nada melhor, estou junto com Deus Não quiser acordar, quer ouvir, vem quem? Te vou lhejar, vou dançar Vou confiar até me cantar Toda noite, toda noite Quero ouvir, vou lhejar, vou dançar Vou confiar até me cantar Toda noite, toda noite Toda noite Faça barulho Então vá, vocês dizem que está na hora E eu quero saber o que é que vocês vão fazer esta noite Não vale mentir O que é que faz esta noite? Quero sair para namorar Uma alegada O rei nos teus braços Pai, ai amor O que é que fazes? O que é que fazes? Responda-me a vez Por favor O que é que fazes? O que é que fazes esta noite? Quero sair para namorar Quero sair para namorar De madrugada E eu morrer nos teus braços O que é que fazes? O que é que fazes? Responda-me a vez Por favor O que é que fazes? O que é que fazes esta noite? Quero saber Ai, ai Esta noite é só marmelada E vai lá contigo Pela noite e fora Vem, vem Ai, 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 ai Tanto um beijo lindo Sem contar as horas E agora? Ai, 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 ai E aqui de madrugada Morrer nos teus braços Ai, ai, amor O que é que fazes? O que é que fazes? Responda-me a vez Por favor Esta noite é toda a noite E vai lá contigo E vai lá contigo Pela noite e fora Vem, vem Ai, 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 ai Tanto um beijo lindo Sem contar as horas Quero ouvir Ai, 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 ai E aqui de madrugada Morrer nos teus braços Ai, 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 amor O que é que fazes? O que é que fazes? Responda-me a vez Por favor Vocês não se preocupem Ainda tenho força na verga Deu bailar contigo Pela noite e fora Vem, vem, vem Ai, 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 ai Dá-te um beijo lindo Sem contar as horas Ai, 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 ai E de madrugada Morrer nos teus braços Ai, 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 amor O que é que fazes? O que é que fazes? Responda-me a vez Por favor O que é que fazes esta noite? Faça barulho! Tô agora uma musiquinha Que toda a gente conhece Vamos lá What time is it? Ah, não falta Duas horas O que é que fazes? 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 Amém. 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 Muito obrigado. Boa. Se não se desfacham, não vai haver música para vocês. Agora. Já agora fazia conta de mim ir embora. Assim, não é que eu esteja aqui mal, não é por nada. O que é que vocês vão fazer uma hora dessas? Não trabalho demais. Eu trabalho na casa boa, mas tenho que ir. O que é que vocês vão fazer? Vamos lá então pessoal. Toca aí todos a atarrachar. A atarracha comadre e a atarracha compadre. Ó vizinho, isto não tem maldade nenhuma. Vocês já estavam a pensar outras coisas. Ai ai. Vamos lá então. 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 Gente. A minha pena é tua! Ai, se me lembrasse a água... As arachinhas quimadas! As arachinhas quimadas! A saraxinha... Ai, tu mando eu hoje me ieri. As arachinhas quimadas! Ai, tu mando eu hoje me ieri. As arachinhas quimadas! Ai, tu mando eu searche a minha! Sempre irá almoçar, esse é bem bom A dança do ar de racha, com os amantes de sempre e dor Dançada e agredindo, aí no braço fica a dor A dança do ar de racha, com os amantes de sempre e dor Dançada e agredindo, aí no braço fica a dor A minha pena é fatura, aí se me levasses à luna A minha pena é fatura, aí se me levasses à luna Dançada e agredindo, aí no braço fica a dor Dançada e agredindo, aí no braço fica a dor Dançada e agredindo, aí no braço fica a dor Dançada e agredindo, aí no braço fica a dor Dançada e agredindo, aí no braço fica a dor Dançada e agredindo, aí no braço fica a dor Dançada e agredindo, aí no braço fica a dor Dançada e agredindo, aí no braço fica a dor Dançada e agredindo, aí no braço fica a dor Dançada e agredindo, aí no braço fica a dor Dançada e agredindo, aí no braço fica a dor Dançada e agredindo, aí no braço fica a dor Dançada e agredindo, aí no braço fica a dor Dançada e agredindo, aí no braço fica a dor Dançada e agredindo, aí no braço fica a dor Dançada e agredindo, aí no braço fica a dor Dançada e agredindo, aí no braço fica a dor Dançada e agredindo, aí no braço fica a dor Dançada e agredindo, aí no braço fica a dor